Se eu fingir e sair por aí na noitada, me acabando de rir, se eu disser que não digo e não ligo... Vem aí! Som Automotivo Beneficente, Campeonato Brasileiro e Sul-Americano de Som Automotivo e rebaixados pela Inove Eventos. Domingo, dia 18 de agosto, a partir das 9 horas da manhã. Se eu sumir dos lugares, dos bares, esquinas, e ninguém me encontrar, se me virem sambando até de madrugada, se você for até lá, é que estamos direitinho, se tem miludinho, você não sabe acompanhar, quero ver se você tem atitude, se vai encarar. Se eu sumir dos lugares, dos bares, esquinas, e ninguém me encontrar, se eu sumir dos lugares, dos bares, esquinas, e ninguém me encontrar. E se me virem sambando até de madrugada E você for até lá É que eu sou um budido de mim Vindinho cê não sabe acompanhar Quero ver se você tem atitude e se vai encarar Esse é o Londrina, ele é mesmo Esse mulher que ele sobe Se tem baile no morrão, já sabe onde é o setor Que o pozinho malvadão Vem aí, som automotivo beneficente Campeonato Brasileiro e Sul-Americano de som automotivo E rebaixados pela Inove Eventos Domingo, dia 18 de agosto A partir das 9 horas da manhã Local, Associação dos Motoristas De Nova Prata, Rio Grande do Sul Tinha certo depois do baile Tinha certo depois do baile Quer cair com o popô, novinha Não cair, já que você duvidou Que sou o papo Tinha certo depois do baile 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 Se tem baile no morrão, já sabe onde é o setor Que o pozinho malvadão Foi ele que convocou Com nós o pente é certo Sem sentimento de amor Compromisso é que a minha glória As ideias se copiam O talento jamais B.J. Rafa Tinha certo depois do baile Tinha certo depois do baile Tinha certo depois do baile Se quer cair com o popô, novinha Não cair, já que você duvidou Tinha certo depois do baile Tinha certo depois do baile O que modifico Na 019, mais de 19 foram enganadas, esse é o DJ Bruno MPC Pra filmar, vou machucar essa piranha, botei pra filmar Vou machucar essa piranha, vou matar e toma Toma a cara e toma Som automotivo beneficente, domingo dia 18 de agosto, a partir das 9 horas da manhã Local, Associação dos Motoristas, de Nova Prata, Rio Grande do Sul Fliquei só na série com a garota, na piroca, no teu baritão Naquele pingo, não vinha safado, tá gostoso, não para não Fliquei só na série com a garota, na piroca, no teu baritão Fliquei só na série com a garota, na piroca, no teu baritão Ai, ai, xalequinha, ai, ai, aqui tá bom Ai, ai, xalequinha, ai, ai, aqui tá bom Fliquei só na série com a garota, na piroca, no teu baritão DJ Rafa, é o brabo que fala, né? Toma a cara e toma Apoio, Fast Fuego, equipe HomeTap, equipe alienígenas do Tendel, alto-valantes Ares, IDM Produtora Apoio, Fast Fuego, equipe HomeTap Ares, IDM Produtora Eravamo insieme, giorno e notte insieme, que l'estate 83 Tre amiche innamorate, del mundo come fatte, giravam sull'isola Cosa sarà? Niente ci fermava, e poi si dormiva, con due cuccioli chanel E proprio stamattina, rivedo ad una duna, in quella foto te, te I miei occhi da bambina, mi sento così strana, e mi metto a ridere Come un'onda nel mare, calda più di me Come un'onda nel cuore, che sale dentro me Come un raggio, di sole, invade l'anima Non l'avverdo, ma un po' di mai vera Quell'estate sarà Eravamo insieme, ma descatenate, quel'estate 83 Som automotivo beneficente Domingo dia 18 de agosto, a partir das 9 horas da manhã Local, Associação dos Motoristas, de Nova Prata, Rio Grande do Sul B.J. Rafa, é o brabo que fala, né? Come un'onda nel mare, calda più di me Come un'onda nel cuore, che sale dentro me Come un raggio, di sole, invade l'anima Non l'avendo, ma un po' di mai vera Come un'onda nel cuore, che sale dentro me 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 Baixa, diga tá a primeira Enquanto eu piloto ela babando minha cabeça Baixa, 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 baixa G5 do Lisandro, Francisco Beltrão Paraná Emquanto eu piloto ela babando minha cabeça Baixa, diga tá a primeira Enquanto eu piloto ela babando minha cabeça Tá querendo os pachapretos Só pra subir seu ibope Piranhato vai ter que deixar forte Tá querendo os pachapretos Só pra subir seu ibope Piranhato vai ter que deixar forte Tá querendo os pachapretos Só pra subir seu ibope Quero nem saber Eu vou pra gaiola é piranha pra todo lado No baile da pele é piranha pra todo lado Direto pro beck, te toco, te toco, tá querendo Quero nem saber Eu vou pra gaiola é piranha pra todo lado No baile da pele é piranha pra todo lado Direto pro beck, te toco, te toco, tá querendo Bit, bit, raça, os coxa tá presente A tropa mais pra frente E pra nós é vantagem Então vamos avante Luta também faz parte Viver do bem do bonde Se cê sabe, sacanagem A tropa tá cheia de ouro Savana marolento Trajado de lacoche Com a camisa do Flamengo Cabelo espaçado Reflexo tá na linha Cheiroso, bonitinho do lado PJ, máscara O bruxo tá no controle O homem bem trajado Sabe como é o pai Sabe que é isso mesmo Machado da sua cerveira Busca a cor de coco Na conha embalançada A especial, o homem bem trajado Sabe que é um corpo Cheiroso, o homem bem trajado Sabe que é um corpo G5 do Lisandro, Francisco Beltrão Paraná DJ Máscara ou Bruxo O dia não você não entendeu É o que que você funciona É você comendo Tira outra coisa agora quem não sou eu Quem não quer 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 sou eu G5 do Lisandro, Francisco Beltrão Paraná Existem dois tipos De pessoa numa ficada A que eu te amo junto Equipe Cheque Mate A vida do solteiro é uma loteria Nessas madrugadas Equipe Cheque Mate A gente nunca sabe quem Tá apostando o coração A gente por exemplo Achei que era além de um colchão Mas você não pensava assim não Me amava Me amava dentro De uma banheira No quarto de estrada Saudade e batia Nosso tesão do baba Mas foi só eu colocar Sentimento na parada Que ela vazou na baquiara Se alguém buzinar hoje eu odeio Porco de... Porco de... Porco de... Malandramente A menina inocente Se envolveu com a gente Só pra poder curtir Malandramente Fiz cara de carente Envolvida com a troca Começou a seduzir Malandramente Meteu o pé pra casa Diz que a mãe tá ligando Nós se vê por aí Ai safada Na hora de ganhar madeirada A menina meteu o pé pra casa E mandou um recadinho pra mim Vai se ver por aí Vai se ver por aí Estilo catarinense Joinville Santa Catarina Fez carro guardado na minha garagem Vizinho pensando que eu fiz uma festa Ele me... Ele me inveja Ele me... Ele me detesta Tô falando muito na internet Mas filha te pega Eu tiro na testa Ele chega Gente crepa Ele te... Filha te quer Diga de fato O que parece ser O que você pensa que é Fuda Lava de ralo Falsa Begoza o fluido Depois mete o pé Falsa 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 Com a minha vida calma Você fica comigo um dia e o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganado E na vida eu faltei nessa onda Desculpa não ser esse cara Te querendo uma noite e mais nada Não combina com a minha vida calma Nosso golpe é igual o Pix Cai na hora Desculpa não ser esse cara Desculpa não ser esse cara Você diz que eu sou tua paixão Tá pensando que se você vai me prender O novinha acorda pra vida Já passou da hora de você saber Vamos ficar, vamos se envolver Mas isso fica só entre a gente Estilo Catarinense De uma forma diferente O bagulho é tu dar uma quicada 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 Pra me conquistar Na cama tem que ser brava O bagulho é tu dar uma quicada 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 Pra conquistar o diguio Na cama tem que ser brava Aí eu mando pra elas Quicada 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 Te pego de frente É bola e relaxa Fora na posição Relaxa senão não encaixa Vem Vem ver o batidão do funk Vem ver a chapa esquentar Vem com a criativa mix Venha pra cá zoar no rala quente Bem gostoso Vou fazer tu delirar Então preste atenção Porque o BJ vai mandando DJ Luan Marques Este que os bracinhos Na dança do aviãozinho Moixou aqueles pra frente Na dança do trenzinho Agora pra ficar legal Quero ver as gatinhas Arrastando a geral Na dança da bundinha Na dança da bundinha Na dança da bundinha Na dança da bundinha Eu te guio os bracinhos, na dança do aviãozinho Poxa aqueles pra frente, na dança do trenzinho Agora pra ficar legal, quero ver as gatinhas arrastando a geral Na dança da bundinha, oi dança, dança da bundinha Na dança da bundinha, oi dança, dança da bundinha Na dança da bundinha Dança da bundinha Dentro da evoca e prata Tocando as cobaias, beat jogando na cara Na mirada flash da fama, nós metemos em marcha Se faz, nós se tromba, nós melhores evoado E tu faz stories, postando minha glocada Estilo catarinense Se você quiser ser safado Se você paga o sangueiro, eu te arrebocada Tocando as cobaias, beat jogando na cara Na mirada flash da fama, nós metemos em marcha Se faz, nós se tromba, nós melhores evoado E tu faz stories, postando minha glocada Tocando as cobaias, beat jogando na cara Na mirada flash da fama, nós metemos em marcha Se faz, nós se tromba, nós melhores evoado E tu faz stories, postando minha glocada Tocando as cobaias, batendo na circunção hoje, o tj que vai dar bt na dlaj hoje. Para de puse, para de puse, comenta que nós eucalibre da luz, então para de puse, para Ela pensa em mim no trabalho, ela sonha comigo dormindo Ela tenta tirar, mas não saio, viciou no leite, mas colher, eu tô na boca e na mente dela, quero ver esquecer o pretão DJ Luan Marques Música Música Se eu fingir e sair, por aí na noitada, me acabando de rir Vem aí, som automotivo beneficente, campeonato brasileiro e sul-americano de som automotivo E rebaixados pela Inove Eventos Domingo dia 18 de agosto, a partir das 9 horas da manhã Vai encarar, se eu sumir dos lugares, dos bares, esquinas E ninguém me encontrar Pode vir, pode vir Se me virem sambando, até de madrugada Se você for até lá Vai, tu vai, como assim É que são os direitinhos Vem, me lupinho, cê não sabe acompanhar Quero ver se você tem atitude Pica, 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 pica de novo Pica, pica, pica d novo Você vai, tu vai, ты meائ, você vai, tu vai, tu vai, tu vai, você vai, você vai Se me virem sambando até de madrugada E você for até lá É que eu samba direitinho Cê não sabe acompanhar Quero ver se você tem atitude Se vai encarar Se tem baile no morrão Já sabe onde é o setor Que o pozinho malvadão Vem aí! Som Automotivo Beneficente! Campeonato Brasileiro e Sul-Americano de Som Automotivo E rebaixados pela Inove Eventos Domingo dia 18 de agosto A partir das 9 horas da manhã Local, Associação dos Motoristas de Nova Prata, Rio Grande do Sul Já que você duvidou do que sofra Tinha certo depois do baile 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 Se tem baile no morrão Já sabe onde é o setor Que o pozinho malvadão Foi ele que convocou Do nóis no pente é certo Sem sentimento de amor Compromisso é a game aglóque As ideias se copiam, o talento jamais B.J. Rafa B.J. Rafa Cê fica o bitch chamando rocha Paguei nele o bravo, DJ Bruno em PCS Paguei nele, paguei nele Na 019, mais de 19 foram enganadas Esse é o DJ Bruno em PC Pra filmar, vou machucar essa piranha Botei pra filmar, vou machucar essa piranha Toma a cara e toma, toma a cara e toma Toma, toma, abre 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 Toma, toma, toma Som automotivo beneficente Domingo dia 18 de agosto a partir das 9 horas da manhã Local, Associação dos Motoristas de Nova Prata Rio Grande do Sul Fale que só na série com a garota, na piroca do teu baritão Naquele pico não vinha safado, tá gostoso, não para não Fale que só na série com a garota, na piroca do teu baritão Ai ai xalequinha, ai ai aqui tá bom Fale que só na série com a garota, na piroca do teu baritão B.J. Rafa é o brabo que fala né Toma Todos O ZW tá cantando Ma boleta gostosão O Zucuro tá com oаете e ela faz a posição Frequisse com a schereca, garotando a white Apoio, Fast Fuego, equipe Honda, equipe alienígenas do Tendel, alto-valantes Ares, IDM Produtora. O que é o DJ pro MPC? Esse DJ tem as meninas na calcinha. As meninas do 19, as meninas do 19 foram enroladas. Esse é o DJ pro MPC. Eravamo insieme, giorno e notte insieme, que l'estate 83 Tre amiche innamorate, del mundo come fate, giravano sull'isola Cosa sarà? Niente ci fermava, e poi si dormiva, con due cuccioli chanel E proprio stamattina, rivedo ad una duna, in quella foto te, te I miei occhi, la bambina, mi sento così strana, e mi metto a ridere Come un'onda nel mare, calda più di me Come un'onda nel cuore, che sale dentro me Come un raggio, di sole, invade l'anima Non la perdo, ma un po' di mancherà Quell'estate Eravamo insieme, ma descadenate, quell'estate 83 Som automotivo beneficente Domingo dia 18 de agosto, a partir das 9 horas da manhã Local, Associação dos Motoristas, de Nova Prata, Rio Grande do Sul B.J. Rafa, é o brabo que fala, né? Come un'onda nel mare, calda più di me Come un'onda nel cuore, che sale dentro me Come un raggio, di sole, invade l'anima Non la perdo, ma un po' di mancherà Come un'onda nel cuore, che sale dentro me Come un'onda nel cuore, che sale dentro me Baixa, diga tá primeira Enquanto eu piloto ela babando minha cabeça Baixa, 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 baixa G5 do Lisandro, Francisco Beltrão Paraná Enquanto eu piloto ela babando minha cabeça Baixa, diga tá primeira Enquanto eu piloto ela babando minha cabeça Tá querendo baixa preta só pra subir seu ibope Piranhato vai ter que deixar forte Tá querendo baixa preta só pra subir seu ibope Piranhato Tá querendo baixa preta só pra subir seu ibope Piranhato vai ter que deixar forte Tá querendo faixa preta, só pra subir seu ibope Deixa ver Eu vou pra gaiola, é piranha pra todo lado No baile da pera, é piranha pra todo lado Direto pro beck, te toco, te toco, tá querendo nem saber Eu vou pra gaiola, é piranha pra todo lado No baile da pera, é piranha pra todo lado Direto pro beck, te toco, te toco, tá querendo Copitinho de raça, os faixa tá presente A tropa mais pra frente E pra nós é vantagem Então vamos avante Lutar também faz parte Viver do bem do bonde Se cê sabe, sacanagem A tropa, a tropa cheio de ouro Sabana marolento Trajado de lacoste Com a camisa do Flamengo Cabelo despassado Reflexo tá na linha Cheiroso, bonitinho do lado P.J. Máscara O bruxo tá no controle O homem bem trajado Sabe como é o pai Sabe que é isso mesmo Márcia, fica só cessada Busca, pode, pôr com a conha e balançada P.J. Márcia, fica certo launched, nunca ta primeira G5 do Lisandro Francisco Beltrão Paraná DJ Máscara ou Bruxo Francisco Beltrão Francisco Beltrão G5 do Lisandro Francisco Beltrão Paraná Existem dois tipos de pessoa numa ficada A que eu te amo junto Equipe Cheque Mate A vida do solteiro é uma loteria Nessas madrugadas Equipe Cheque Mate A gente nunca sabe quem tá apostando o coração A gente, por exemplo, achei que era além de um colchão Mas você não pensava assim, não Me amava dentro de uma banheira Num quarto de estrada Saudade batia Nosso tesão topava Mas foi só eu colocar Sentimento na parada Que ela vazou na braquiara Me amava dentro de uma banheira Num quarto de estrada Saudade batia Nosso tesão topava Mas foi só eu colocar Sentimento na parada Que ela vazou na braquiara Você está ouvindo PJ Jevinho CXS A gente nunca sabe quem tá apostando o coração A gente, por exemplo, achei que era além de um colchão Mas você não pensava assim, não Mas você não pensava assim, não Me amava dentro de uma banheira Num quarto de estrada Saudade batia Nosso tesão topava Mas foi só eu colocar Mas foi só eu colocar Sentimento na parada Que ela vazou na braquiara Se alguém buzinar hoje eu odeio Porco de um 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 por Meteu o pé pra casa, diz que a mãe tá ligando, nós se vê por aí Ai, safada, na hora de ganhar madeirada A menina meteu o pé pra casa, me mandou um recadinho pra mim Faz se vê pra ir, faz se vê pra ir Estilo catarinense, Joinville, Santa Catarina Fez carro guardado na minha garagem, vizinho pensando que eu fiz uma festa E ele me, ele me inveja, ele me, ele me detesta Tô falando muito, né? Gente, meus filha te pega, é um tiro na testa Ele chega, ele te crepa, ele te, ele te quer Ele dizia de fato o que parece ser o que você pensa que é Fuda, leva de ralo, falsa, negoza, fluido e depois mete o pé Acaba de marala, manda buscar o que não vem na loja Então ficha relíquia, nesse medo não tá sempre na moda Luz, de time, cajóia, bateu o rubu nas costas Nem street é firme, é só tu pesquisar Tu pesquisar Tu pesquisar Tu pesquisar Tu pesquisar 10 carros guardado na minha garagem, vizinho pensando que eu fiz uma festa Ele me, ele me inveja, ele me, ele me detesta Tô falando muito, né? Gente, meus filha te pega, é um tiro na testa Ele te, ele te crepa, ele te, ele te quer 10 carros guardado na minha garagem, vizinho pensando que eu fiz uma festa Ele me, ele me engaja, ele me, ele me detesta Tô falando muito, né? Gente, meus filha te pega, é um tiro na testa Ele te, ele te, ele te... DJ Luan Marques Luz, de time, cajóia, bateu o rubu na minha garagem, vizinho pensando que eu fiz uma festa É melhor eu parar por aqui Daqui a pouco é caminho sem volta Você sabe prender uma boca sem usar o dinheiro Equipe Cheque Mate Tem hora pra ir embora Mas só muita, só Deus sabe Eu não encaixo nem a sua vida Vem, vem, dente que o Lucas vem Se alguém buzinar hoje eu bebo Porco deus Você gosta de ser enganado Na vida eu faltei dessa rama Desculpa não ser esse cara Te querer uma noite e mais nada Não combina com a minha vida Você está ouvindo DJ Jevinho CXS Desculpa não ser esse cara Desculpa não ser esse cara Desculpa não ser esse cara É melhor eu parar por aqui Daqui a pouco é caminho sem volta Você sabe prender uma boca sem usar o dinheiro Sem usar caiola Tô aqui em tempo pra você E você comente só metade Tem hora pra ir embora Mas só muita, só Deus sabe Eu não encaixo nem a sua vida Água dura é tanto mole Tanto mexe até que é nóis Fala comigo Nosso golpe é igual o Pips Cai na hora Você gosta de ser enganado E na vida eu faltei dessa rama Desculpa não ser esse cara Desculpa não ser esse cara Você diz que eu sou tua paixão Tá pensando um cacinho Você vai me prender O novinha Acorda pra vida Já passou da hora De você saber Vamos ficar Vamos se envolver Mas isso fica só entre a gente Estilo catarinense O bagulho é tu dar uma quicada 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 Pra me conquistar Na cama Tem que ser brava O bagulho é tu dar uma quicada 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 Pra conquistar o diguinho Na cama Tem que ser brava Aí eu mando pra elas Quicada 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 Te pego de frente Te pego de posta Tambor solta Rolando solto Sem anorose Eu tô maluco Já virei moleque Piranha Taratão E prostituta As campiãs Só quer mexer Tombece gostoso Que eu te dou pressão Vai desce daquele jetinho Não tem a relaxa Vem na posição Para na posição É bola e relaxa Para na posição Relaxa se não não encaixa Para na posição É bola e relaxa Para na posição Relaxa se não não encaixa Vem ver o batidão do funk Vem ver a chapa esquentar Vem com a criativa mix Venha pra cá Zoar no rala Quente bem gostoso Vou fazer tu delirar Então preste atenção Porque o BJ vai mandar DJ Luan Marques Esqueci os brazinhos Na dança do aviãozinho Poixou aqueles pra frente Na dança do trenzinho Agora pra ficar legal Quero ver as gatinhas Arrastando a geral Na dança da bundinha 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 Esqueci os brazinhos Na dança do aviãozinho Poxa aqueles pra frente Na dança do trenzinho agora pra ficar legal Quero ver as gatinhas arrastando a geral Na dança da bundinha, oi dança, dança da bundinha Na dança da bundinha, oi dança, dança da bundinha Na dança da bundinha, bundinha Dança, 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 dança da bundinha Na dança da bundinha, dança, 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 dança da bundinha Dentro da evoca e prata Tocando escobaias, beat jogando na cara Na mirada flash da fama, nós metemos em marcha Se faz, nós se tromba, nós melhores evoado E tu faz stories, postando minha glocada Estilo catarinense Se faz, nós se tromba, nós melhores evoado Tocando escobaias, minha joga, não na cara Na mirada flash da fama, nós metemos em marcha Se faz, nós se tromba, nós melhores evoado E tu faz stories, postando minha glocada Tocando escobaias, minha joga, não na cara Na mirada flash da fama, nós metemos em marcha Se faz, nós se tromba, nós melhores evoado E tu faz stories, postando minha glocada Não mudançar, minha joga, não na cara ERAVINGA A TESA O TJ que vai dar, PT na tocha da Rússia Para de puse, para de puse, comenta que nós eucalibre da Tuzzi Então para de puse, para Competa quilos eucalibre da Tuzzi Então para de puse, para de puse, comenta que nós eucalibre da Tuzzi Então para de puse, para de puse, comenta que nós eucalibre da Tuzzi Então para de puse, para, competa que nós eucalibre da Tuzzi Ela pensa em mim no trabalho, ela sonha comigo dormindo Ela tenta tirar mas não saio, viciou no Londito brilho Eu tô na boca e na mente dela DJ Luan Marques DJ Luan Marques